Ok, vamos dar início à nossa conversa. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou falando algumas, dando algumas informações para vocês, principalmente sobre essa iniciativa do Ecopapo. Isso vem, já faz de algum tempo, que a gente está trabalhando com essa questão de se aproximar mais e interagir mais com os próprios alunos do curso, a gente que é professor, eu me chamo Alexandre, e é uma maneira da gente trabalhar melhor essa questão da comunicação entre professores e alunos, da gente com a sociedade, e isso estava desde o nosso projeto pedagógico, que a gente reformulou recentemente, e então a gente precisa realmente estar apto a trabalhar com essas novas mídias, e agora, principalmente por causa também da pandemia, né? Então, era algo que já fazia parte do nosso objetivo, que inclusive está no projeto pedagógico, muito mais, agora a gente se vê pela necessidade de utilizar esses meios, meios internet para nos comunicar e potencializar essa comunicação. Então, tendo dito isso, eu vou dar mais um aviso aqui novamente para o pessoal do curso de ecologia, a Bruna já colocou o nome dela, Marcos Vinícius, o pessoal vai colocando, por favor, o nome completo aí, porque nem sempre vem o seu nome, né? Como você se inscreveu no YouTube. Então, deixa o seu nome completo aí, só para a gente ter uma noção, assim, dos alunos do curso de ecologia da UFIS que participaram, e a gente quer dar prosseguimento a esse projeto de ecopapo, pelo menos no início, uma vez por semana, a gente se encontrar para trocar uma ideia a respeito de assuntos relevantes da ecologia, e, então, é importante a noção de quando do pessoal do departamento que está participando, tudo bem? Vamos conversar, então. Eu vou tentar falar aqui, eu tenho uma apresentaçãozinha que a gente vai trocar uma ideia a respeito, falando sobre ecologia, pandemia, e aí, depois, eu vou deixar, a gente vai tentar fazer esse encontro aqui por uma hora, e eu vou deixar os últimos 20, 10 minutos para responder algumas perguntas de vocês, tá? Então, à medida que eu for fazendo aqui a apresentação, vocês, por favor, anotem a pergunta, e quando eu finalizar, eu gostaria que vocês enviassem para que a gente possa trocar uma ideia a respeito, né? De preferência, não enviem as perguntas enquanto eu estou falando, não, porque, como eu sou só um, eu tenho que tomar conta da apresentação e tomar conta dos comentários, então vai ficar meio complicado para gerenciar isso. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou falar aqui um determinado tempo, por volta de meia hora, e aí, depois, vocês vão anotando as perguntas de vocês, tá? Porque é muito importante esse tema que a gente trouxe aqui hoje, e aí, quando eu comentar com vocês, vocês vão perceber que a apresentação terminou, e aí vocês começam a enviar as perguntas e a gente troca uma ideia, beleza? Vamos começar aqui, então. Eu gostaria de propor uma reflexão aqui para vocês. Nessa imagem, o que a gente está vendo? A gente está vendo pegadas na areia, né? Então, para um pouquinho para pensar, o quão profundo seria essa pegada, tá? E como que isso se relacionaria com o meu caminhar? Se eu andar devagarzinho, o que vocês acham? Vai ter uma pegada leve, né? Então, a pressão que eu vou fazer na areia vai ser menor, se eu estiver andando bem devagar. Então, o meu efeito, o meu impacto sobre essa areia, ela vai ser bem reduzido. Agora, por outro lado, se eu resolver correr, se eu estiver muito acelerado e correr bastante, aposto com vocês que a gente vai ver uma pisada profunda, sabe? Ou seja, o meu impacto na areia vai ser muito mais potencializado por causa da minha pressa. Então, eu começo com vocês a respeito dessa reflexão porque um grupo de pesquisadores fez uma analogia disso com a nossa relação com o meio ambiente. Então, o quanto que a gente demanda em termos de produtos, dos serviços que o meio ambiente produz para a gente, ele é muito mais demandado dependendo da pressa, da aceleração da sociedade em demandar esses produtos. Então, eles publicaram um livro, essa conversa de pegada ecológica, esses autores, Wackeneggel e Ries, eles propuseram isso mais ou menos por volta de 1990 e surgiu um livro, Nossa Pegada Ecológica, Reduzindo os Impactos Humanos na Terra, em 96. E eu vi recentemente que existe um outro livro, mais recente, 2019, também com esse tema, Pegada Ecológica. E eu achei bem interessante essa analogia, porque realmente é algo para se refletir. qual que é a velocidade com que o ser humano, a nossa sociedade como um todo, ela está pressionando o ambiente. Então, aqui, essa ilustração que está na capa do livro, ela é fantástica. Então, você vê aqui o exemplo de uma cidade, essa cidade, dependendo de como esses recursos estão sendo utilizados, ela afeta bastante aquele ambiente ao qual ela está inserida. Agora, claro que existem cidades de formas diferentes, em demandas diferentes, e os impactos também vão ser diferentes. Então, qual que é a ideia dessa pegada ecológica? Eles estavam tentando medir o balanço que existe quando você compara quão rápido nós consumimos os recursos e geramos os resíduos. e com o quão rápido a natureza consegue absorver os nossos resíduos e gerar novos recursos para serem utilizados. Então, isso que está por trás dessa questão da pegada ecológica. Primeiro, é nós, como cidadãos, tentando refletir sobre qual é a nossa pressão em relação ao ambiente que a gente exerce. A gente está sendo muito, afetando demais o ambiente que a gente interage ou a gente está sendo cuidadoso ao utilizar do meio ambiente. E a gente tem que lembrar que às vezes, assim, fica um pouco, foge um pouco da nossa... O que seria utilizar do meio ambiente? Ah, eu não estou lá catando fruto, eu não estou... Mas, se você compra uma roupa, da onde saiu o algodão que está produzindo aquela roupa, que serviu para produzir aquela roupa? Se você está se alimentando, não é mesmo? Então, está aqui. O quão rápido nós consumimos recursos, que recursos são esses? Para a gente refletir. Os que estão relacionados com energia. Lembra? Quando você sai do quarto, você apaga a luz? Quando você sabe que você não vai voltar mais para o quarto por um bom período, você apagou a luz? sabe, assim... E isso, para a gente se deslocar também, você pega um automóvel para andar uma quadra para fazer alguma coisa, né? Tudo isso tem a ver com energia. A gente precisa do ambiente para fazer as nossas casas, para fazer as nossas cidades. E para isso também, madeira e papel, alimentos, fibras, os pescados, tudo isso a gente tira do ambiente. Então, é uma reflexão boa para a gente fazer. Quão rápido a gente consome esse recurso, e geramos resíduo? Em comparação com o quão rápido a natureza consegue absorver os nossos resíduos e gerar novos resíduos para serem utilizados por nós. Então, a gente precisa de refletir a respeito disso. E o que eu proponho para vocês é avaliar a questão da importância do conhecimento científico para a gente se embasar, as nossas decisões serem embasadas no conhecimento científico? E aí, fica uma questão interessante, né? Por que o conhecimento científico, a gente considera ele como sendo, de certa forma, diferenciado? Até a mídia divulga, né? Assim, quando você fala que um determinado sabão em pó lava mais, branco, e aí você vê pessoas vestidas com jaleco, dá uma questão de científico, assim, então, aquela é uma verdade. Da onde vem essa questão, assim, se é conhecimento baseado na ciência, a gente deve ter mais credibilidade, né? E, aliás, não é muito o que está acontecendo atualmente, né? Hoje, a ciência, apesar de toda a contribuição que ela já deu para a humanidade, ela tem alguns grupos de pessoas que estão tentando desmerecer esse conhecimento e a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso mais tarde, tá? Mas, de uma forma bem breve, o que que traz essa credibilidade é principalmente por quem utiliza, basicamente, né? Que são os pesquisadores, professores e tal. E o que eu posso dizer é que muito disso vem do próprio método científico, né? Que existe para você encontrar o que a gente é, tipo assim, a relação entre variáveis, porque algo varia em função de um outro fenômeno, é, a gente precisa de experimentação. E esses experimentos, eles precisam ser reproduzíveis, então, tudo isso está no método científico. Então, isso eu já vou adiantar para vocês, certamente vai ser um tema para um outro ecopapo, porque é muita coisa que a gente precisa falar a respeito do método científico, e o porquê que o conhecimento científico ele é mais interessante do ponto de vista de você encontrar como as coisas realmente acontecem, tá? Então, e aí, de acordo com isso que eu estou falando com vocês, o que eu posso trazer de conhecimento científico é o que eu posso falar a respeito de ecologia. Então, qual seria a definição de ecologia? é o estudo científico dos processos que regulam distribuição e abundância dos seres vivos e as interações entre eles. Percebam que eu sublinhei aqui interações. Um outro conceito que está dentro aqui de ecologia é o conceito de ecossistema, que seria a comunidade, ou seja, o ecossistema tem componentes bióticos, o seu ambiente, componentes abióticos, tratados em conjunto em um sistema funcional de relações complementares, bem como transferência de energia e circulação de matéria. Então, por que eu circulei aqui, eu enfatizei interações, no caso do conceito de ecologia, e sistema funcional e sistema em ecossistema, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o ambiente, ele é um conjunto de elementos, ele é um conjunto de componentes, e esses componentes, eles estão interagindo, e ao interagirem, algumas propriedades surgem que essas propriedades não estavam nos seus componentes originais ali, eles só aparecem essas propriedades quando esses componentes estão juntos interagindo, então, como é que a gente poderia dar exemplo disso? A produção de biomassa nos ecossistemas, a produção de biomassa é uma função que surge em função do quê? Dos vários elementos que estão presentes ali, sejam eles bióticos ou abióticos, né? que ao interagirem surge essa função de produção de biomassa. Agora, por que é tão importante essa questão de interação? É porque se você age em algum desses componentes, uma reação em cadeia acontece e afeta todos os outros componentes. assim como eles estão interagindo, um determinado componente afeta os outros componentes e vice-versa. O ambiente também afeta esse componente que está variando. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que o ecossistema é um sistema porque a gente precisa se preocupar de entender ele de uma forma mais abrangente. Não adianta eu entender esse ecossistema estudando apenas as plantas e nem como é que a água cicla e nem como que os bichos interagem com as plantas. Não, você tem que estudar isso tudo em conjunto e lembrando que um componente afeta o outro e é afetado pelo outro também. Agora, como que a gente pode ligar isso com as questões que a gente está vivendo atualmente? É que o ser humano ele está acelerando demais os processos de troca de elementos que elementos seriam esses? Carbono, nitrogênio entre os diferentes compartimentos do ecossistema. Então, você tem componente hídrico, componente biótico, componente abiótico que é da atmosfera. Então, o carbono sai da água a água evapora forma nuvens cai na forma de chuva o carbono sai da atmosfera vai para a planta através da fotossíntese no crescimento da planta depois ela se decompõe volta de novo para o CO2 para a atmosfera o carbono para a atmosfera e o ser humano ele está atuando nesses sistemas todos lembra que eu comentei com vocês na imagem anterior? porque a gente precisa se alimentar a gente precisa coletar madeira a gente precisa coletar fibras e nesse processo a gente está influenciando demais ao ponto de eu achei até interessante esse meme que eu vou mostrar para vocês que é a nossa pegada ecológica representando que a gente está pegando firme no ambiente e como que a gente pode reverter esse processo? É ciência a gente sabendo como que os elementos quais são os processos relacionados com a migração do carbono de um compartimento para outro da água do nitrogênio a gente pode tomar algumas providências então a gente precisa do conhecimento científico agora a mídia é um pouco complicada porque quando ela divulga essas questões das mudanças climáticas porque as mudanças climáticas é uma das consequências das ações das atividades humanas porque a gente joga muito CO2 na atmosfera isso aí ajuda no aquecimento global vocês sabem vocês já devem ter ouvido a respeito disso então é algo que a gente precisa nos preocupar que a gente precisa se preocupar agora quando isso é tratado de uma forma muito catastrófica você vai de dois extremos aqueles que ficam com muito medo e aqueles que simplesmente não acreditam porque é muito desastroso o que está sendo pintado então eu coloquei algumas algumas manchetes aqui para vocês então por exemplo a humanidade pode estar na iminência de um colapso aí você ouve um negócio desse você fala isso começa a dar um medinho ou não entende ou é tão você acredita que isso seja tão absurdo que você não se preocupa com isso outra aqui vozes da Rússia mudanças climáticas na terra criarão novas formas de vida gente alguém vê um desavisado ou ouve um negócio desse vai ficar preocupado vai pensar assim meu Deus vai surgir um um serzinho com rodinhas e anteninhas por causa das mudanças climáticas mas e a gente eu entendo o porquê que essas coisas acontecem é porque a mídia em geral ela se preocupa em vender vender a notícia então quantas vezes vocês não foram numa notícia né a notícia dizia algo que te chamou atenção quando você vai clicar não era bem aquilo sabe não era bem aquilo que aquela manchetezinha dizia era uma coisa muito mais tranquila mas eles eles pegam as palavras sabe assim pra chamar nossa atenção e infelizmente acontece isso também em relação a essas questões relacionadas a mudanças climáticas então isso eu posso dizer que isso é é um desfavor que a mídia faz quando usa muito do sensacionalismo né pra falar sobre essa questão da mudança climática mas aí o que eu vou falar pra vocês as mudanças climáticas então não estão acontecendo não é verdade a gente sabe que alguns locais estão aonde a média histórica de chuvas é um determinado valor e aí começa a chover demais em determinado local ou secas muito extremas ou furacões aonde não costumava acontecer isso tem fenômenos que são recorrentes né que acontecem em ciclos mas a gente não pode descartar que o ser humano ele está contribuindo também pra isso daí isso aí pode ser um motivo também é um assunto pra um outro ecopapo pra gente falar de forma mais 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 com maiores detalhes mas por enquanto é como é o primeiro eu só estou pincelando tá só estou pincelando esses sistemas pra gente conectar daqui a um pouco até com a questão da pandemia tá mas eu gostaria de mostrar pra vocês que a gente estuda mudanças climáticas lá no laboratório que eu coordeno na Universidade Federal de Sergipe que é o laboratório de ecologia de ecossistemas né então e aí eu fiquei pensando assim poxa eu vou trocar uma ideia com o pessoal da internet a respeito do trabalho lá eu vou falar sobre mudanças climáticas mas eu preciso falar de mudanças climáticas de um jeito que o pessoal entenda a importância desse assunto a importância do que eu estou fazendo lá né e mesmo porque por causa dessas questões desencontradas de informação que a gente encontra na mídia informações desinformação que é que é propagada as pessoas o público leigo não sabe em que acreditar né tanto que eu orientei um trabalho de conclusão de curso né faz dois anos e aí a aluna foi pra escola foi numa escola pública do ensino médio pra avaliar o conhecimento deles a respeito das mudanças climáticas o que causava quais são os gases de efeito estufa quais são os maiores emissores de gases de efeito estufa as atividades que mais emitiam e a gente percebeu que tinha um desconhecimento generalizado a respeito desse assunto e quando a gente fala assim das consequências das mudanças climáticas e essa era uma das perguntas quais seriam as consequências das mudanças climáticas os alunos mencionavam assim derretimento de geleiras aí eu falo gente mas poxa gente a gente tá aqui no Nordeste né Universidade Federal de Sergipe a gente tá aqui no Nordeste e o pessoal dá exemplo mora por aqui e dá exemplo de derretimento de geleira então por isso que parece que não faz parte da nossa realidade né então pra eu trocar uma ideia com vocês a respeito de mudanças climáticas e do conhecimento que a gente gera lá no laboratório de ecologia de ecossistemas eu vou dizer que eu apelei eu apelei mesmo falei com eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui que muitos vão ficar bastante preocupados porque essa é a intenção é assim poxa eu vou tomar atenção nisso porque esse assunto me preocupa mudanças climáticas e o cuscuz aposto que muitos de vocês aí agora ficaram preocupados com esse negócio não não vai me dizer que mudanças climáticas vai afetar o meu cuscuz da manhã que eu gosto de comer vai vai afetar o milho né mas vamos começar por aqui o que tem a ver mudanças climáticas com cuscuz peraí gente então antes o que a gente fez no nosso laboratório a gente pegou as projeções climáticas do painel intergovernamental de mudanças climáticas né é um grupo de pesquisadores que estão distribuídos pelo planeta inteiro que estudam as causas as consequências das mudanças climáticas então a gente pegou e fez um estudo assim pegamos as projeções climáticas até 2100 tá e aí vimos a avaliação disso como isso afetaria a produção de milho aqui em Sergipe tá então só pra ilustar aqui pra vocês eles fazem o seguinte você tenha é é cenários diferentes tá é do que pode acontecer com a atividade humana até 2100 que é como assim é cenários diferentes pode ser que a gente comece a tomar providências de trocar nossa matriz energética tirar a queima de combustíveis fósseis e começar a colocar o que energia eólica pelo vento ou pelo sol então e a população também vai começar a crescer menos ou seja vai demandar menos do nosso ambiente então a gente vai ter o que a gente chama de cenário otimista tá agora não necessariamente isso vai acontecer então a gente pode também fazer um cenário que a gente vai chamar de pessimista que é se por um acaso a gente continuar queimando os gases de efeito estufa ou os combustíveis fósseis com a mesma velocidade que a gente faz continuar demandando do ambiente do jeito que a gente faz a população continua crescendo bastante então a gente vai ter esse tal de cenário pessimista então o que que aconteceria até 2100 no balanço de energia tá esse aqui é o balanço de energia a energia que entra no sistema e a energia que sai aqui tá o sol aqui tá a superfície da terra a energia entra parte da energia sai e parte é captada pela atmosfera então essa parte que é responsável pelo aquecimento do planeta efeito estufa não é problema hein pessoal efeito estufa não é problema ele mantém a nossa nossa temperatura do planeta aquecida tá agora se a gente começar a emitir muito gás de efeito estufa na hora que essa energia que aquece as superfícies vai sair do planeta grande parte dela vai ser captada então no cenário otimista vai haver um aumento de energia até 2100 nos sistemas de 2,6 watts por metro quadrado aí eu coloquei aqui a corzinha verde tá então mesmo no cenário otimista você percebe que a energia no nosso sistema ela vai aumentar e o que representaria aumento da energia no nosso sistema aumente a temperatura tá agora no cenário pessimista esse aumento seria muito maior seria de 8,5 watts por metro quadrado tá aí a pergunta que a gente quis fazer é o que que isso vai representar na produção de milho em Sergipe então a gente pegou projeções de mudança de temperatura e de precipitação e temperatura nesse no no sítio da internet desse desse centro que é um centro de pesquisa atmosférica estadunidense tá fizemos algumas correções porque essas correções elas precisam ser feitas pra se ajustar às condições de Caindé de São Francisco em Sergipe e aí vamos dar uma olhada o que que vai acontecer com a precipitação e com a temperatura tá a a precipitação a chuva é no cenário otimista é essa partezinha verde aqui ó então se você for perceber de 2020 até 2100 vai ter flutuação acompanha só o verde ó vai ter flutuação mas você percebe que ela vai ser uma flutuação normal em comparação ao que você tinha no começo do trabalho aqui ó 2020 né então essa de 2100 pra resumir não vai ter tanta variação de precipitação isso no cenário otimista e no cenário pessimista aí a gente olha a curva vermelha aí quando a gente vai perceber a curva vermelha você percebe que a curva vermelha ela tá fazendo o que? tá caindo então isso vai representar o que? daqui até 2100 o que que tá sendo previsto? redução da precipitação principalmente no cenário pessimista tá e a temperatura o que que vai acontecer? a temperatura tá aqui embaixo temperatura máxima e temperatura mínima olhando pras curvas novamente verde que é o cenário otimista a gente percebe também que olha tá tá estável tá bem estável então vai haver pouca alteração da temperatura no cenário otimista e no cenário pessimista aumento de temperatura tanto da máxima quanto da mínima vamos resumir o que que a gente tá prevendo então até 2100 acontecer pra chuva e vamos colocar o cenário pior que é o pessimista vai ter redução de precipitação redução de chuva com aumento de temperatura então você se imagina sendo uma espiga de milho uma planta de milho e você já tá no sertão não é? porque Carindé de São Francisco é sertão aqui no Sergipe então você vai ter uma redução nas chuvas até 2100 com aumento de temperatura o que que você acha que vai acontecer? aí a gente usou um modelinho a gente contou essa história pro modelo e o modelo diz pra gente que o carbono tá no solo ele vai cair o que você tá vendo aqui é o tempo passando de 2020 até 2100 com uma grande queda de carbono no solo nesse primeiro nesse primeiro aqui a gente fez como se tivesse convertido a caatinga pra milho tá então aqui antes de 2010 aqui era antes de 2000 aliás era era a caatinga depois a gente converteu então só essa conversão ela já promove queda de carbono no solo e isso é potencializado com o efeito da mudança climática você tá vendo o que que na curva vermelha que é o cenário pessimista as reduções são maiores lembra que eu falei pra vocês que tá tudo conectado ali no ecossistema aí eu pergunto esse carbono sai do solo porque ele tá saindo do solo aqui tinha nessa época aqui 2020 2020 tinha 30 toneladas de carbono tá por hectare aqui ele vai ter menos de 25 essas 5 toneladas que saiu do solo foram pra onde? foram pra atmosfera percebe? potencializando mais ainda o aquecimento global tá agora o que que deixa a gente preocupado mesmo é o que embaixo é o grão tá o carbono no grão ou seja é se tiver uma redução aqui na quantidade de grãos quer dizer que é menos milho disponível e é justamente isso que vai acontecer no vermelho tá vendo? então no cenário pessimista que tem aumento de temperatura com redução de chuvas você vai ter menos milho a produção de milho vai ser menor e o cuscuz vai diminuir a oferta você ficou preocupado com isso? você vai dormir de noite agora pensando nesse cuscuz? pois é então por que que essas reduções acontecem pessoal? é o seguinte é uma relação isso vem da ciência a gente estuda né então o que que faz com que esse carbono se acumule no solo? é um balanço entre a quantidade de carbono que entra no solo a quantidade de carbono que entra no solo e tirando a quantidade de carbono que sai do solo a quantidade de carbono que sai do solo é pela respiração então o próprio aumento da temperatura faz com que o metabolismo dos organismos acelere então eles respiram mais e respirar mais significa que maior emissão de CO2 para a atmosfera então tá vendo que eu fiz uma seta bem larga aqui com aumento de temperatura ao passo que o que acrescenta carbono para o solo é é fotossíntese né é a produção de biomassa do milho que vai diminuir porque esse milho vai estranhar essa esse aumento de temperatura e essa queda na chuva né então o resultante disso é uma queda de carbono ao longo do tempo esse carbono vai para a atmosfera né vai alimentar mais ainda o efeito estufa e aí é diminui também a produção do milho aí a gente fica bastante preocupado com isso pronto aí a gente fez uma simulação tá tentando um manejo alternativo porque aquela que eu tinha mostrado para vocês é quando você faz o revolvimento do solo toda vez que você revolve revolve o solo você perde muito carbono que estava aprisionado nesse solo aí agora e se você utilizar um manejo que mexe menos com o solo né quase um plantio direto assim aí eu coloquei aqui para vocês tá é para vocês compararem aqui a 2100 o que que eu tinha antes né naquele manejo desculpa aqui ó aqui nessa parte aqui é o quanto que o carbono que eu consegui tá é manter quando você faz o arado do solo mas quando você faz esses com revolvimento mínimo você percebe que todos os valores aqui ó independente do cenário estão maiores do que os que quando você faz revolvimento então revolvimento mínimo menos no cenário pessimista percebeu ó olha o cenário otimista aqui você consegue 30 toneladas e quando você revolver o solo um pouco mais de 25 opa então esse manejo é legal esse manejo de revolver pouco solo é legal é interessante porque a gente está tentando buscar a gente está tentando buscar a gente está tentando buscar soluções tá para enfrentar as mudanças climáticas mas essa solução não vai resolver se a gente chegar em nesse cenário pessimista aqui tá então isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar e em relação à produção de grãos também vai acontecer a produção de grãos não é tão afetada mas é algo que a gente tem que se preocupar também uma vez que no cenário pessimista vai ter uma boa redução na produção de grãos e eu fico um pouco preocupado a respeito disso que eu estou comentando com vocês tá da abrangência das soluções porque mesmo se a gente achasse um manejo muito bom e que revertesse os efeitos das mudanças climáticas eu fico um pouco de 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 eu tenho um pouco de receio dessas tecnologias por causa de um seguinte parece que você lava sua alma sabe eu não preciso me preocupar com o ambiente porque sempre vai ter uma tecnologia que vai me resolver essa questão então o cidadão ele não se compromete com o ambiente em mudar o seu estilo de vida e tudo mais aqui eu estou mostrando um exemplo de uma empresa que vende uma solução para quem extrai petróleo então o pessoal vai lá extrai o petróleo e aí antes que o CO2 escape eles aprisionam o CO2 e injetam o CO2 em profundidade entende então eles vendem isso aqui como uma solução é uma solução mas você percebe que se você se fiar apenas nisso você como cidadão não vai não vai refletir sobre os seus hábitos sabe e isso é importante a gente levar em consideração também a gente mudar o nosso hábito em prol de um bem melhor maior para a sociedade como um todo fica aí a reflexão a respeito disso do quão interessante é ficar achando essas soluções que a gente não envolve o cidadão nessa solução então tá lá como que você poderia contribuir para que o cenário de projeções climáticas pessimistas não ocorra já parou para pensar nisso se você vai numa loja para comprar vou comprar uma calça na loja e aí você chega lá aquela variedade de calças você não consegue decidir se acaba levando duas ou três calças você está contribuindo para o consumismo então principalmente o desperdício quando você vai num self-service ou lá na sua casa ou na sua casa você come toda a comida que você põe no prato lembra que todo desperdício vai fazer com que se faça mais produção de alimentos e aí a gente vai estar lembra aquele aquela pisada lá da nossa pegada ecológica a nossa pegada ecológica vai ser maior quanto maior o desperdício maior a nossa pegada ecológica agora essa reflexão aqui que eu estou bem interessado em fazer com vocês imagine se no início de 2020 um grupo de ativistas ambientais tivesse pedido para os cidadãos do planeta diminuírem suas atividades em prol do meio ambiente vocês iam chamar esses ativistas de doidos porque não pode parar de produzir não pode tal e aí o que vai acontecer a ideia era que essa pegada aqui naturalmente você espontaneamente que a gente tentasse cada um em sua cidade e as suas cidades reduzissem a sua pegada ecológica reduzissem o seu impacto em relação ao ambiente essa era a proposta mas é claro que o mundo como um todo não ia topar isso mas o que veio para fazer algo semelhante a isso que eu estou comentando com vocês a pandemia pelo novo coronavírus então essa pandemia ela obrigou o ser humano a botar o pé no freio em relação às suas atividades então vamos dar uma olhadinha eu achei alguns resultados a respeito disso vamos dar uma olhadinha aqui isso aqui é na Itália eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui aqui está a Itália o norte da Itália que é mais industrializado comparando as emissões quanto mais vermelho maior a emissão de poluentes eu no norte da Itália você está vendo em janeiro antes do fechamento das cidades por causa da covid por causa da pandemia estava com esse nível de poluentes quanto mais vermelho maior o número maior a quantidade de poluentes no ar e aqui você percebe que em março quando as as cidades já estavam as cidades já estavam respondendo com a quarentena houve uma grande redução nas emissões de poluentes na Itália China é um dos que mais responderam também aqui a gente tem até a escala porque no outro não achei ele falava em poluentes de uma forma geral mas aqui está dizendo que é o óxido nitroso é o óxido nítrico é é troposférico tá esse gás ele causa vários problemas de saúde tá e você percebe que esse gás em janeiro esse exatamente essa essa concentração em janeiro era bem alta né quanto mais amarelo e vermelho aqui é mais alto então em janeiro era bastante alto e depois que eles as cidades começaram a fechar pela pandemia é é já em fevereiro no mês seguinte você vê não um mês só já foi suficiente para dar uma para reduzir bastante né então tem alguns números bastante impressionantes lá na China mais de 15 mil fábricas fecharam tal então é aí a gente começou a perceber que poxa refletiu um pouco né a gente corre tanto a gente consome tanto e e os nossos mecanismos né de mercado fazem isso com a gente fazem a gente consumir bastante porque assim que mexe a economia tal move a economia só que poxa o que a gente está fazendo com o nosso ambiente né então como eu falei para vocês esse gás aqui ele é um gás que prejudica bastante a a a saúde né do cidadão e aonde esse nitrogênio estava esse nitrogênio estava na matéria-prima que foi tirado do do meio ambiente mas ele foi para uma fábrica a fábrica gerou seu produto e gerou esse resíduo lembra da pedra da gada ecológica o como qual é a velocidade que o nosso meio ambiente tem para se recuperar e absorver esses esses resíduos que a gente produz né a gente está cada vez mais acelerado então o meio ambiente não está dando mais conta já faz um tempo já que não está dando mais conta de ter a velocidade necessária para absorver todo esse resíduo que a gente produz para não dizer que eu não falei do Brasil né eu achei um para Santa Catarina aonde isso aqui é bem interessante porque os outros dois que eu mostrei para vocês foi tudo assim janeiro e março do mesmo ano né que mais aqui foi janeiro e fevereiro do mesmo ano mas aqui eles compararam esses mesmos gás o óxido nítrico em março abril de 2019 ou seja no ano passado e março de abril desse ano então se você for ver aqui aqui é o zero aqui então quanto mais esse roxo mais perto do zero vai ter ou seja menores são as emissões então é nítido aqui né até a notícia diz a poluição em Santa Catarina cai pela metade por conta do covid né então se a gente parar um pouco para imaginar por que isso aconteceu né então é a nossa relação com o meio ambiente nossa relação com o meio ambiente a gente está extraindo menos né a matéria-prima a gente está processando isso menos nas fábricas e está emitindo menos né então para o meio ambiente é até interessante agora tem que tomar muito cuidado com isso né porque eu vou falar assim ah então foi bom ter visto a covid e tal não a covid ela é ela é horrorosa só quem perdeu parentes sabe como é que é o sofrimento agora o que a gente tem que tirar é as lições então uma das lições que a gente pode aprender é o quão mal a gente está lidando com o meio ambiente né e se a covid ela é uma doença respiratória eu não estou mostrando para vocês aqui também que que está diminuindo a a emissão de gases então se a gente estivesse com o mesmo com o mesmo com a mesma velocidade de produção primeiro que o contágio ia ser muito mais rápido e outra a quantidade de gases nocivos produzidos seria maior e que poderia afetar mais pessoas ainda entende uma bola de neve que está que está aumentando então no primeiro momento parece assim nossa foi interessante para o meio ambiente e tal mas nem tudo são flores quando a gente vê que as queimadas na Amazônia eles aumentaram né então para o Brasil que se você for pegar todas as as atividades que emitem gases de efeito estufa no Brasil a parte de mudanças de uso da terra que envolve desmatamento e agropecuária soma as duas dá mais de 70% das nossas emissões né e as queimadas na Amazônia estão aumentando bastante né então isso é algo que a gente precisa se preocupar porque é isso traz consequências né agora vamos lá por que não utilizar porque a gente já tinha comentado com vocês né por que utilizar o conhecimento científico para embasar agora e seu tio eu acho engraçado porque a bola dos tios atualmente na bem baixa porque toda vez que a gente vai falar sobre desinformação a gente acaba falando sobre um tio nosso né aquele tiozão do WhatsApp aquele tiozão que usa as redes sociais pega a informação não checa de onde veio aquela informação mas como aquela informação tem a ver com o que eu acredito isso é o suficiente para eu disseminar essa informação isso está sendo ruim tanto para o meio ambiente para a gente lidar com a pandemia né remédios que não tem efeito são propagados como se fossem a solução e isso a gente precisa tomar muito cuidado e atualmente também estão se valendo de motores né de robôs que aumentam ainda mais a disseminação dessa desinformação então por favor pessoal por favor você recebe alguma informação mesmo que poxa eu acredito nela porque ela vai a favor do que eu creio mas checa essa informação antes de passar para frente tá porque a gente está sofrendo demais com essa questão da disseminação da desinformação e aí tem muito a ver com isso daqui né essa questão da o que é conhecimento científico versus o senso comum né então nessa charge está colocando aqui ali aonde a fila é maior né então você não vê ninguém nessa pessoa aqui que está passando verdades que não necessariamente são que nos trazem prazer mas são verdades né mas tem ninguém aqui para prestar atenção nelas porque a fila está grande para para você receber mentiras confortáveis mentiras que vão de encontro que vão a favor do que você acredita né então e a ciência está muito ligada nisso aqui ó muitas vezes quando a gente tenta buscar a realidade a ciência nos mostra que aquele fenômeno que a gente está estudando não é bem do jeito que a gente imaginava que era né mas é como ele processa é como é como acontece né mas o que e às vezes nem sempre essa verdade aí nos é favorável vamos dizer assim ou vai a favor do que eu acredito então às vezes você prefere empurrar ele por baixo de pegar uma mentirinha que que me favorece vamos dizer assim mas enquanto a sociedade permanecer dessa forma a gente vai continuar com com problemas graves no meio ambiente em como que os nossos governantes tratam doenças e por aí vai né a gente tem que realmente combater isso aí refletindo aqui uma pergunta para eu finalizar que eu vou dar uns dez minutinhos aí para o pessoal mandar umas perguntas que é o seguinte e após a pandemia você já parou para pensar como é que vai ser após a pandemia então eu coloquei aqui a ciclagem biogeoquímica novamente porque é alguns podem falar assim ah após a pandemia nós vamos voltar ao normal só que é o seguinte pessoal o que a gente chamava antes de normal é saudável era saudável o nosso normal de antes sabe assim aquela correria aquele vou consumir um monte de coisa porque eu quero mostrar que eu que eu tenho isso aqui eu nem preciso mas eu eu quero mostrar que eu tenho sabe que é uma questão bem forte de consumismo que preda o nosso meio ambiente que faz com que a gente retire muito dos recursos e o desperdício isso a gente chamava de normal e a pandemia ela vem mostrar pra gente que devido a a redução forçada que a gente teve né na nossa produção a gente vem mostrar pra gente que a gente necessita se questionar a respeito disso da nossa relação com o ambiente nossa relação de consumo nossa relação de como que a gente se transporta seria muito melhor eu ter uma bicicleta do que ficar até andando de ônibus né poxa mas a gente precisa de um monte de coisa mas o governo tem que estar junto né por quê porque tem que ter ciclovias que funcionam precisa ter segurança eu sei que eu vou sair de bicicleta e vou voltar com ela ela não vai ser roubada por exemplo né então é algo que a sociedade precisa trabalhar junto e que a pandemia nos trouxe pra reflexão tá muito falando sobre tá todo mundo quebrando a gente sabe disso tem muita gente que realmente tá com preocupações muito grandes do ponto de vista de comércio quem trabalha com restaurante não tá podendo receber gente tá muito complicado mas essas questões elas são pontuais a pandemia é pontual nunca tivemos uma pandemia no planeta já sim e recentes gripe espanhola varíola entende e a gente vai ficar sapateando isso até lançarem a vacina pra covid né só que é a gente a gente como sociedade precisa se preparar porque cada vez mais esses fenômenos vão acontecer cada vez mais a população tá crescendo nós somos 7 bilhões hoje em 2050 nós vamos ser 10 bilhões ou seja usar máscara na rua daqui a pouco você vai virar item eu não vou só vestir a minha camisa minha calça não eu vou começar a colocar máscara também entende porque a gente tá começando a ficar muito junto tal e então a gente precisa discutir junto com a sociedade essas questões e colocar a parte da economia também no sentido assim tá então criar renda mínima criar mecanismos que possa juntar por exemplo uma grande poupança pra justamente ajudar quem trabalha com comércio quem trabalha com a produção pra poder suportar esses períodos né de pandemia então a gente precisa discutir a respeito disso mas a reflexão fica que é essa né assim a gente após a pandemia a gente vai voltar ao normal mas esse nosso normal era realmente normal esse nosso normal antes era bem predatório né então pessoal olha eu tenho muita gente pra agradecer aqui eu tô finalizando vocês podem começar a colocar as perguntas aí esse trabalho que eu faço com modelagem de dinâmica de carbono isso aí começou desde lá da Universidade de Brasília Passando pelas Regências de Fomento CNPq e Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia para as Mudanças Climáticas que CNPq também que que financiam nossos projetos até hoje a Universidade Federal de Sergipe os trabalhos que eu mostrei pra vocês eles têm relacionados alunos meus ou que passaram pelo laboratório ou que ainda continuam de iniciação científica de trabalho de conclusão de curso dissertação de mestrado que a gente tem que eu também oriento na pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFSS nosso programa de pós-graduação agradeço também ao ao LAPIG que é o laboratório lá da UFG que é o nosso parceiro agora Universidade Federal de Sergipe com a FACEP e FAPESP que começaram os primeiros trabalhos a respeito de estoque de carbono aqui no Nordeste os primeiros trabalhos que eu digo é dessa rede que eu faço parte rede de estudo de carbono no Nordeste que é um grupo de pesquisadores que tem pesquisadores espalhados pelo Nordeste inteiro que a gente trabalha com essa questão da dinâmica do carbono e os efeitos do uso da terra então sendo assim pessoal deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês olha aqui a Catarina se perpetuar um pensamento que a natureza é vista como produto cabe principalmente ao sistema político educacional incluir pensamento que estabeleçam mais relação com o meio é o olha é interessante isso daí que você está comentando comigo porque enquanto a gente tenta falar que o ambiente você manter ele tá é importante para a gente porque a gente precisa de água a gente precisa do alimento e tudo vem do ambiente não sensibiliza essa é a verdade entende então tá se falando muito agora de valoração ambiental pegar os serviços ambientais os serviços ecossistêmicos que são prestados pelos organismos e colocar valor nele porque senão as pessoas não sabe não se interessam e aí você imagina se você coloca e isso está acontecendo na verdade agrotóxicos de forma indiscriminada acaba com os polinizadores estão vendo aí estão falando de morte de abelha direto gente imagina você você foi contratado para fazer o trabalho de abelhinha então você vai pegar um algodão você vai pegar um cotonete finge que isso que é um cotonete você vai pegar um cotonete e vai de flor em flor polinizando e tem gente que faz isso lá na China tem locais lá da cerejeira que a cerejeira não consegue mais se reproduzir porque fica perto de uma área industrial e os polinizadores foram embora então fica lá os chineses os chineses fazendo papel de abelhinha imagina entende então tem que já que a conversa que a gente tem hoje é em termos de dinheiro então quanto né que é valorar isso né de forma que a gente possa dar até maior valor já que você não consegue a pessoa não consegue valorar isso pela importância em si daquilo ali existir eu vou eu esqueci de fazer um agradecimento muito importante aqui pessoal que é o seguinte além de todos esses essas instituições aqui eu vou eu vou agradecer demais aos profissionais da saúde porque eu acredito que esse pessoal eles estão fazendo assim um trabalho hercúleo não é no meio dessa pandemia eu fico na pandemia eu fico imaginando assim você estando na linha de frente né lidando com pacientes de covid você vendo assim de forma inequívoca sem sombra de dúvidas o quão grave pode ser aquilo ali que tá longe de ser uma gripezinha ou resfriadinho né e aí você muitas vezes não consegue voltar pra casa você tem que ir pra um hotel ou pra alguma coisa assim porque você tem pais que são idosos né então todos os profissionais de saúde enfermeiro auxiliar de enfermagem pessoal da limpeza os médicos esse pessoal todo eles precisam muito do nosso apoio e reconhecimento porque eu fico imaginando assim que se a gente tivesse um governo federal que tivesse mais atenção pra pandemia se preocupasse mais com ela levasse a sério né isso que tá acontecendo eu acho que os profissionais de saúde eles se sentiriam um pouquinho mais respeitados né então todo o nosso agradecimento para os profissionais da saúde nesse momento deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui essa produção e consumo não poderiam aumentar opa eu acho que eu pulei aqui né deixa eu ver aqui é a Amanda né que tá escrevendo deixa eu ver aqui ó ó nós estamos falando do novo normal mas será mas será que não vai existir um apelo para que a economia seja restabelecida de forma acelerada mas você tem você não tem a dúvida isso aí é como se fosse assim você tá andando com um carro por algum motivo você teve que pisar no freio mas você tá na corrida então assim que o motivo de pisar no freio cessar o cara vai apertar o acelerador e mais ele vai querer acelerar mais ainda para recuperar então é é complicado para a gente que trabalha com ecologia falar sobre esse tipo de coisa porque é algumas pessoas podem dizer vocês que são Abraça Árvore vocês só pensam em Abraça Árvore e mas gosta de usar um celular gosta de andar de carro gente a gente pediu um pouco de bom senso não quer dizer que a gente é contra o consumo mas isso tem meios e meios eu não sou um economista fica difícil para mim falar esse tipo de coisa mas assim eu acredito que exista forma se a gente como sociedade parar um pouco para discutir a respeito disso existem formas da gente lidar melhor com o meio ambiente né e produzir e ter o seu consumo né então e aí ó a Amanda continua assim e essa produção e consumo não poderia aumentar é agora eu vi um mapa eu vi um mapa não eu vi um gráfico que foi foram dois países um foi Estados Unidos e outro foi na Alemanha se não me engano tá em relação ao consumo lá era o consumo em relação a algum tipo de atividade tá que é claro que nesse campo de atividade houve o decréscimo depois houve um aumento porque as coisas já estão sendo liberadas e até um aumentozinho de 5% e sendo que nos Estados Unidos que está tão confuso quanto o Brasil tá lá teve a queda e ainda tá bem lenta a recuperação porque não houve o controle lá também tem um presidente que parece que o nosso aqui praticamente imita as coisas que o Trump faz né então agora que começou a pegar muito mal pro Trump que o Trump tá começando a falar bem da da do uso das máscaras né mas aqui ainda se chegar ao Bolsonaro fazer isso né o fato é que a gente não tá lidando da melhor forma com com a pandemia né então ou seja e estavam querendo que as coisas reabrissem logo tal e não vai resolver não vai resolver a questão vai ser mais pessoas mortas né porque a gente não conseguiu lidar bem com essa com essa com a gerência dessa dessa pandemia né deixa eu ver o que o o Vinícius falou pra nós modelagem é uma ferramenta indispensável para esse contexto do mundo climático mas o ecólogo que não trabalha com essa parte como contribuiria olha eu vou falar um negócio pra vocês tá eu acho que isso tem a ver com aquela pergunta com aquela pergunta não com aquele que eu mostrei pra vocês é com uma pergunta que eu fiz que foi assim e aí como é que eu contribuiria para que quando a gente chegar em dois mil e cem não seja o cenário pessimista que é o que a gente vai encontrar então é importante a gente perceber que a gente é cidadão e o nosso hábito do dia a dia ele está relacionado diretamente com o ambiente com o consumo que a gente vai fazer dos recursos do meio ambiente né então qual é a sua reflexão em relação a desperdício né isso aí tudo contribui também agora tem outras questões também que estão relacionadas você está falando do ecólogo bom eu ah tá que quando algumas palestras que eu dou a respeito disso e eu falo da questão da importância do cidadão comum tá em utilizar melhor o ambiente algumas pessoas me questionam assim ah mas o uso da água quem mais usa a água na verdade são as indústrias 10% de toda a água que é utilizada é pelas residências os outros 90% é pela indústria e tal gente eu não discuto isso é verdade tá aí por causa disso a pessoa fala pá então se é só 10% que chega nas residências o que eu economizar de água não vai fazer nada isso não é verdade também tá porque dentro desses 10% de consumo é consumo de água né então se a gente fizer nessa parte ok agora e os outros 90% como é que eu poderia contribuir os outros 90% que vem das indústrias já ouviu falar em boicote então descubra aqueles seus produtos que você mais consome e faço um exercício de investigar como é que a eficiência no uso da água uma das coisas que eu parei de usar faz um tempão já foi o jeans quando eu descobri a quantidade de água que se utiliza para a produção de jeans é uma coisa absurda assim é assim 10 vezes mais do que qualquer outro tipo de roupa comum parece tá então não uso mais jeans então você entende é importante isso ah e outra o que que está causando efeito agora né em relação ao boicote porque o boicote ele afeta financeiramente aqueles que aqueles que são afetados pelo boicote né então o que que está acontecendo agora tem uma campanha mundial a respeito de evitar a propagação de discurso de ódio e o facebook está sendo boicotado várias indústrias grandes deixaram de investir dinheiro no facebook né saíram e aí teve aquela queda e aí toda aquela né no mercado perde o valor de das ações tudo de coisa mas é é uma maneira da gente fazer isso poxa se você está contribuindo para a disseminação de informação falsa né de desinformação de discurso de ódio então é cortar o seu recurso e aí boicote né então uma da gente fazer também e contribuir bastante é pensar que o nosso dia a dia afeta o meio ambiente né não necessariamente eu preciso pesquisar a respeito disso para dar uma contribuição né mas eu como cidadão posso 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 contribuir bastante ok pessoal já temos uma hora e dez aqui de de live eu gostaria de agradecer demais a presença aqui de vocês é a expectativa é que tenhamos é uma vez por semana a ecopapo tá é direcionamos aqui para os alunos do curso de ecologia da Federal de Sergipe só que na verdade é para a sociedade como um todo tá então já sabe que semana que vem vai ter mais a gente vai estabelecer o tema a gente vai divulgar nas nas mídias sociais e eu espero que vocês tenham gostado e outra é o tema vocês perceberam que eu fui muito para mudanças climáticas para até chegar na pandemia mas na verdade é para dar uma pincelada sabe a gente tem muita coisa para falar em termos de ecologia pandemia e como que a gente liga a ecologia como distribuição de conhecimento para a sociedade a gente tem muita coisa para falar tá então a gente vai começar com os professores do departamento de ecologia nós vamos ter convidados alunos de pós também estão convidados a participar da gente seja na forma como eu falei aqui uma apresentação depois responder algumas perguntas como também a gente pode convidar alguns professores para fazer um um bate bola né e aí responder algumas perguntas de vocês então pessoal agradeço demais deixa aí por favor nos comentários o que vocês acharam o que vocês poderiam contribuir para a gente assim de sugestões para a gente melhorar isso daí tá esse aqui é a minha primeira experiência com live eu tentei fazer uma antes e a internet aqui em casa não tinha me permitido agora deu certo essa ferramenta StreamYard realmente é muito boa né e provavelmente a gente vai continuar utilizando ela mas dá uma contribuição aí para a gente por favor tá diz aí como é que a gente poderia melhorar como é que quais assuntos que vocês gostariam de que a gente discutisse tá bom então tudo de bom para vocês e uma excelente final de semana né hoje já é quinta-feira até mais tudo de bom tchau 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 Obrigado.